A reciclagem dos metais é responsável pela produção de 20% do aço no Brasil. Separando os metais em casa, todo o país ganha. A reciclagem do resíduo economiza energia elétrica, recursos naturais e dá emprego a mais de 150 mil brasileiros. Qualquer lata de alumínio, qualquer lata de aço podem ser recicladas. Aquele material ao se derreter, ele se mistura com o aço que está sendo fabricado e ele tem o seu total aproveitamento sem nenhuma restrição. A tampinha do Yakult, por exemplo, sim, é um alumínio, essa pode ser reciclada. A tampinha do iogurte, a gente tem que prestar atenção se não é uma tampinha laminada, por exemplo, com algum tipo de plástico. Se você tiver torneira em casa, que você fez uma reforma, sobrou uma torneira, pode enviar para reciclar que o pessoal, por exemplo, da cooperativa vai ficar feliz. Tudo que você tiver cano, tudo isso é reciclável sim. Outros objetos que também podem ser reciclados são papel de alumínio e as embalagens de aerosol. Aquilo lá é reciclável, só que tem uma coisa, você tem que tomar o cuidado de esvaziar tudo do gás que tem lá dentro antes de mandar para reciclar. Porque se tiver um pouco de gás, pode explodir. Materiais como clipes de papel, grampos e esponja de aço não podem ser reciclados. Blister de comprimido, não é reciclável porque ele tem o alumínio muito grudado naquele plástico, o pessoal não consegue separar. Então o blister joga no lixo. A nossa orientação hoje para o consumidor é a seguinte, separe suas embalagens e encaminhe para a cooperativa. Porque a cooperativa é que tem o conhecimento profundo para saber o que exatamente vai ser reciclado, como vai ser reciclado e onde vai ser reciclado. Para o consumidor é mais fácil ele entender que a parte dele é separar aquela embalagem. Descubra no último vídeo deste especial quais materiais entram para a lista dos ecologicamente corretos e os que ficam de fora. Descubra no review ize asfr MSJB �� Descubra no review Ok $